Hoje eu trago pra vocês a resenha completa do novo Invictus Parfum de Paco Rabanne Mas afinal de contas, será que essa fragrância realmente agrada? É uma fragrância que vai cair no gosto do brasileiro? Vale a pena o investimento nesse novo perfume de Paco Rabanne? É isso que você vai descobrir agora Fala galera, tranquilo gente? Beleza? Sejam muito bem-vindos Hoje eu trago pra vocês a resenha completa do novo Invictus Parfum de Paco Rabanne Senhores, eu estava muito ansioso para a chegada desse perfume Porque eu sou fã da linha Invictus Confesso que o tradicional hoje eu não uso muito dele Mas eu sou fã dessa linha Quando saiu a linha Invictus Victory e Victory Lichy Cara, eu achei que foi sensacional Porque é uma linha de fragrância da linha Invictus Um pouco mais sensual, um pouco mais misteriosa Mas é fato que o próprio Invictus tradicional Ele ainda é um campeão em vendas E quando chegou Invictus Parfum nas redes sociais Com o futuro lançamento Eu falei, cara, será que vai ser realmente bom ou não vai? Se você é fã de Invictus Eu já vou deixar aqui um spoiler pra você Nós temos aqui uma mescla de duas fragrâncias da linha Invictus Que eu tenho absoluta certeza que você vai falar Eu não acredito Isso realmente está acontecendo? E sim, está acontecendo E eu vou te falar tudo agora Lembrando que você já pode adquirir o novo Invictus Parfum No site parceiro oficial aqui do canal The King of Parfums Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Ainda tem um cupom de conta show de bola pra você Então não perca o seu tempo E acessa o site da The King of Parfums Para adquirir o seu novo Invictus Parfum E toda a linha de fragrâncias de Paco Rabanne E outras casas de perfumaria design importada De nicho e perfumaria árabe Anota aí The King of Parfums Beleza galera? Agora, vamos falar dessa fragrância Concentração Parfum O que a gente espera? Fixação na pele Todo mundo quer um perfume que fixa bem E aqui você tem excelente fixação Na minha pele, 8 horas de fixação Projeção na primeira hora e meia Mas afinal de contas Como é Invictus Parfum? Galera, assim que você borrifa ele Vai acontecer o seguinte Você vai chegar em uma loja de perfumes importados Vai ver o Invictus Parfum Vai borrifar Vai sentir e vai falar Hum... É... É o Invictus Realmente É o Invictus Mas calma Você pode ter aquele primeiro impacto De falar Nossa, mas... Tá É o Invictus Mas... Pô... Parfum Será que mudou alguma coisa? Calma cara Dê uma oportunidade para o perfume Espera uns 10 a 15 minutos E todo o brilho dessa fragrância irá aparecer É simplesmente aquele perfume Que te surpreende logo de cara E sabe por quê? Porque essa fragrância já vai abrir com notas marinhas Então você terá aqui Aquele lado oceânico de Invictus Você terá um dulçor aqui presente Que é bem característico da linha Invictus Só que o perfume não para por aí Depois dessa nuance toda oceânica Adocicada Você tem uma lavanda muito gostosa Você terá uma nuance assabonetada E quando falamos em assabonetado na perfumaria Te remete a cheiro de limpeza Não cheiro de produto de limpeza Mas um cheiro da limpeza Um cheiro pós banho Sabe quando você acaba de tomar banho Você se sente limpo e refrescante? É assim com o Invictus Parfum É exatamente assim Você deve estar mega curioso Para saber quais são as duas fragrâncias Dela Invictus Que o novo Invictus Parfum lembra Mas antes disso Quero saber se você já é inscrito aqui no canal Se você não for inscrito Cara, aproveita Se inscreva Ative as notificações Compartilhe esse vídeo com amigos Com familiares Todo mundo que precisa de uma dica De perfume bem bacana E mega elogiado Que eu tenho certeza Que eles irão gostar demais E se puder também Dar uma força lá no Instagram Arroba Bruno Silva Perfumes Posso contar contigo? Agora vamos continuar falando Desse lançamento incrível De Paco Rabanne Invictus Parfum Então bora lá E cara, esse frasco Ficou muito bonito Com esse detalhe Dourado por cima O símbolo de Paco Rabanne Aqui na parte de cima Aqui atrás Vem escrito Rabanne também Que é da marca Mas o frasco Com esses entalhes No vidro Cara, ficou muito bacana Meu Deus do céu Isso aqui ficou maravilhoso Mas bom Depois dessa nuance Assabonetada Você terá Especialize Você terá uma base Com cashmere E um sândalo Muito gostoso Então o que você terá Aqui É um perfume Que traz uma saída Oceânica Você terá aquele lado Alavandado Especialize Ele traz esse lado Temperado Vai vir acompanhado Sim dessa nuance Assabonetada Que te remete A muita limpeza Muito bem estar E essa base Mais almiscarada Trazendo sândalo E cashmere E o cashmere Traz aconchego É como se ele Envelopasse a sua pele Mas lembra Quando eu falei Para você Que essa fragrância Ela vai trazer Duas fragrâncias Da linha Invictus Nesse perfume Na versão Parfum Vou te mostrar agora A saída Desse perfume Ele vai De cara Te lembrar O próprio Invictus Tradicional Então a saída Dele vai te remeter Ao Invictus Por isso que eu falei Que quando você Por refaz Invictus Parfum Você vai meio que Torcer um pouquinho O nariz E falar Pô peraí Mas parece o Invictus Realmente parece Invictus Só que Na sua evolução É onde eu falei Caramba É o que nós precisávamos Para a linha Invictus Na sua evolução Depois de uns Trinta Quarenta minutos Se você conheceu Invictus Legend Você Vai se apaixonar Pelo Invictus Parfum Cara Isso aqui é sensacional É o melhor Para mim Eu gosto Eu gosto Do Aqua Mas o Legend É assim Tem um amor Por essa fragrância Porque é simplesmente Maravilhoso Muito elogiado Fixa muito bem Então ele segue A linha Invictus Mas ele tem Um punch maior E aqui Cara É exatamente isso Você pega A secagem do Legend E a saída Do tradicional E você tem O Invictus Parfum Gente Essas duas fragrâncias Unidas Te entregam Invictus Parfum Então não tem como Não dizer que aqui Foi um acerto De Paco Rabanne Porque o perfume Ficou sensacional Por isso que eu falei Para você Espera passar uns Dez a quinze minutos E calma Ele vai te surpreender Ele é um cheiro Viciante É um cheiro Agradável É um cheiro Que te envolve Que te envelopa Que as pessoas Querem sentir E irão lhe perguntar Que perfume é esse É a fragrância Perfeita Para você utilizar Como perfume Assinatura Cara Eu vou utilizar Durante o dia Durante a noite Para lazer Para trabalho Para encontros Para ocasiões especiais Para reunião de negócios É um perfume Ideal Inclusive Para momentos Especiais a dois Gente Que perfumaço Eu confesso Para vocês Que ele me surpreendeu E com certeza Você vai querer conhecer E outra coisa Que você vai querer conhecer É o meu curso Tudo sobre perfumaria Se você ainda não conhece Vou deixar o link na descrição Do vídeo do meu curso Tudo sobre perfumaria Em parceria com a Kbook Então se você quiser conhecer Um pouquinho mais Do mundo da perfumaria Dá uma conferida aqui embaixo Agora Se você é fã de Invictus Você vai se apaixonar Se você conheceu Invictus Legend Que infelizmente Foi descontinuado Você vai se apaixonar Se você é fã Da Invictus Pode ter certeza Esse daqui Você vai querer Para ontem Cara Porque ficou sensacional E já considero Um dos melhores Perfumes Da linha Invictus Agora eu quero saber De você Você já conhece Essa fragrância Já teve contato com ela Qual foi a sua experiência Se você já conhece Dê seus comentários Que eu quero saber A tua opinião Combinado? Obrigado pela tua audiência Um forte abraço E até Um próximo vídeo Tchau Tchau Tchau